Dia 8 de fevereiro de 2009, uma data que jamais será esquecida. Estádio Serra Dourada Campeonato Goiano, em apenas 3 minutos o Vila Nova abre o placar. Tiago Carvalho, 1 a 0 para o Vila. A vantagem do time colorado, que jogava com o uniforme, em tons laranja, durou até os 33 minutos, quando Felipe empatou a partida, 1 a 1. No minuto seguinte, Felipe cobrou o escanteio e Leandro Eusébio virou o jogo, 2 a 1 para o Goiá. No segundo tempo, aos 7 minutos, Vitor marcou o terceiro, 3 a 1 para o Verde. Seis minutos depois, Romerito fez o quarto. Foi do lateral esquerdo, Júlio César, aos 22. E o sexto e último, de Yarley, aos 39. Goiás 6, Vila Nova 1. A maior goleada na história dos clássicos. Campeonato Goiano de 2009. Um jogo inesquecível.